Música Não teve problema algum para realizar esse evento. Esse ano no qual foi realizado um convênio, apareceram várias dificuldades dizendo que tinha que se mudar o PA, não podia ser realizado pelo esporte, tinha que ser realizado pela cultura, depois disse que não podia ser realizado pela cultura, teria que ser realizado pelo lazer, enfim, o evento foi realizado e até agora ainda não foi dado andamento ao projeto. Então nós queremos aí realmente cobrar esses eventos que nós apoiamos aqui através dessa Casa de Leis, não é para benefício nosso, é para benefício de cada município que está recebendo esses eventos. Porque nós temos aí o município de Guajaramirim, por exemplo, nós tínhamos o duelo na fronteira, não vai haver também que a Seja do Céu não quis, tivemos aí uma recomendação do Ministério Público e a recomendação não quer dizer que ele não pode fazer, então eles pegaram e tiraram da reta. Essa situação de outros convênios que nós temos também, eles sempre inventam, colocam algum empecilho aí dizendo que tem que mudar o PA, se muda o PA e no final o PA sai, que é o número para onde vai a emenda, sai com o PA inicial, que era para o esporte, foi para o esporte esse encontro de motociclistas. Movimentou muito a economia do município de Guajaramirim, esse 11º encontro de motociclistas, hotéis, não tínhamos mais vagas, restaurantes, todos aí satisfeitos. Até a Bolívia recebeu recursos aí com esses encontros que nós apoiamos aqui e é um dos exemplos desse festival de praia. Então eu acredito que o governo tem que tomar providências realmente com a Seja do Céu para que possa dar celeridade. É uma das superintendências que hoje recebe menos recursos do Estado, do governo do Estado no orçamento e nós, deputados, estamos querendo apoiar para que possam ser realizadas festividades culturais, esportivas e não dão andamento a esses recursos, a esses projetos. Então queremos realmente pedir ao governo do Estado que possa dar resolutividade a essa situação e parabéns pelo pronunciamento. Obrigado, doutor Neidson. Música